Durante três dias, Joanesburgo foi a sede do encontro do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A língua, as distâncias geográficas e os costumes diferentes separam os países, mas o fato de serem economias em desenvolvimento e líderes regionais os aproxima. Os desafios dentro de cada nação para o crescimento econômico também são semelhantes, como os ligados à infraestrutura. Desde 2009, os líderes dos países que compõem o BRICS se reúnem anualmente. A décima edição do encontro teve como tema a quarta revolução industrial e o caminho para o crescimento inclusivo e a prosperidade compartilhada. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul ocupam 26% da área total da Terra. Os países de dimensão continental abrigam 42% da população mundial e respondem por 23% de toda a riqueza produzida no planeta. Na primeira sessão aberta da reunião de cúpula, o presidente da China, Xi Jinping, falou da importância da conexão entre as pessoas. Vladimir Putin, presidente da Rússia, destacou as vantagens da economia global, como a redução de custos e o aumento da eficiência e da produtividade. Já o presidente Michel Temer citou o grupo como espaço privilegiado para discutir os desafios trazidos pela quarta revolução industrial. O fundamental é que estejamos continuamente atualizados diante de uma realidade em permanente de mutação. E aqui, naturalmente, os recursos humanos são decisivos. Profissionais, empreendedores, pesquisadores, estudantes, formuladores de políticas públicas, todos temos que estar preparados para um mundo mais veloz e mais flexível. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse ser importante colocar as pessoas e os valores humanos no centro do progresso. E o presidente da África do Sul, Sirio Ramaphosa, citou as características culturais e esportivas que unem os membros do BRICS. O risco de uma guerra comercial por conta da imposição de tarifas de importação também esteve no centro das discussões por aqui. Os líderes do BRICS reafirmaram o apoio ao multilateralismo, que é quando vários países trabalham juntos sobre um determinado tema, ao contrário de iniciativas unilaterais e de cunho protecionista, principalmente nas relações comerciais. Para o ministro das Relações Exteriores do Brasil, a reunião do BRICS pode ajudar a dissipar iniciativas protecionistas mundo afora. Aluísio Nunes disse apoiar reformas que deem mais agilidade à Organização Mundial do Comércio. São cinco países importantes, países chaves nos seus respectivos continentes e que, trabalhando em posições coordenadas, coordenando o seu discurso e a sua ação nos foros multilaterais, poderá, sem dúvida nenhuma, ser um movimento que possa deter essa tendência que é muito preocupante. Nós temos todo um esforço para ser desenvolvido dentro da Organização Mundial do Comércio. Os Estados Unidos e outros países reclamam algumas reformas na Organização Mundial do Comércio. Estamos prontos para conversar sobre isso, as reformas que possam dar mais agilidade às suas decisões, maior representatividade. O encontro do BRICS também abriu espaço para o diálogo com países do continente africano e outras nações em desenvolvimento, como Argentina, Jamaica e Turquia. O presidente Michel Temer destacou a ligação histórica entre Brasil e África e os investimentos feitos nos últimos anos pelo governo brasileiro do lado de Cado Atlântico. Recentemente, auxiliamos a construção, em São Tomé e Príncipe, de laboratório que reduzirá o tempo para o diagnóstico da tuberculose no país. Em breve, inauguraremos aqui mesmo, em Joanesburgo, um novo centro de treinamento da Embraer. Com equipamentos de última geração, o centro formará, a cada ano, milhares de profissionais em toda a África. Mais investimentos e mais comércio significam mais oportunidades e mais bem-estar para nossos povos. A décima cúpula do BRICS resultou na assinatura de um documento sobre meio ambiente, que propõe a cooperação entre os cinco países em áreas como qualidade do ar, biodiversidade e mudança climática. Foi firmado ainda um acordo de aviação regional proposto pelo Brasil, que prevê trocar experiências para a estruturação de uma malha aérea mais eficiente dentro de cada país do bloco. Um outro acordo assinado prevê a instalação de uma sede regional do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, em São Paulo. A unidade cuidará dos negócios do Banco nas Américas. Brasília também vai receber um escritório do NDB. O Banco do BRICS foi criado há quatro anos para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. A cúpula também lembrou os 100 anos de nascimento de Nelson Mandela, líder político e primeiro presidente negro da África do Sul. A declaração de Joanesburgo traz o reconhecimento dos valores, princípios e da dedicação de Mandela a serviço da humanidade e da contribuição dele para a democracia e para a promoção da paz no mundo. Entre as homenagens a Mandela, os presidentes imprimiram as mãos em blocos de concreto, como forma de deixar uma mensagem ao futuro.